Olha, nesse momento nós estamos chegando aqui na Delegacia Regional de Presidente Dutra, no gabinete do delegado titular César Ferro. Nesse momento está aqui trabalhando já no seu gabinete e vai trazer mais detalhes pra gente sobre as últimas informações da área da polícia. Doutor, quais as informações que o senhor tem pra gente com relação já de ontem pra hoje aqui na regional? Foram realizadas duas operações aqui na regional pela polícia civil, né? Que culminou em duas prisões. Uma foi realizada lá no município de Tuntum, pelo delegado João Marcelino, um novo delegado titular da cidade, né? Em que ele culminou com a prisão do senhor Orleans Moreira Cruz, né? O senhor Orleans Moreira Cruz é ex-vereador e empresário lá do município. E foi condenado pela justiça pelo crime de estupro, né? Então, de posto de mandado de prisão dele, foi dado cumprimento a esse mandado hoje pelo delegado. Foi encaminhado pra fazer exame de corpo de alito e será direcionado até a UPR aqui de Presidente Dutra, onde cumprirá a sua pena. Também hoje, pela manhã, em operação realizada aqui pelo primeiro DP, comandado pelo doutor Marcos Vinicius, né? Foi preso Matheus Ferreira Rodrigues, né? Em razão da prática de vários crimes de roubo de celular aqui na região, né? Pelo menos três participou, pelo menos diretamente, de três roubos de celulares aqui na região, a mão armada. E o interessante é que, durante o seu interrogatório realizado pelo doutor Marcos, Matheus informou que roubava porque era uma aventura pra ele, né? Apesar de não precisar do valor do objeto, já que ele é de uma família que tem uma condição mínima, uma condição boa, uma condição social boa aqui no município, ele disse que roubava porque pra ele se tratava apenas de uma aventura. Então, agora está preso aí, acredito que passará um bom tempo preso, já que responde por pelo menos dois crimes de roubo à mão armada aqui na região. E foi encaminhado agora para a UPR de Presidente Luta, onde está a disposição da Justiça. E fica aqui, mais uma vez, o nosso registro, as pessoas que queiram participar desse tipo de crime aqui contra o patrimônio na região, que o combate está sendo, já vem intensificado, né? E vamos intensificar mais ainda, mais ainda no sentido de prender quem quer que seja que esteja praticando esse tipo de crime aqui na nossa cidade. Roubo de celular, furto ou coisa do gênero. Qualquer tipo de crime contra o patrimônio será reprimido drasticamente. Agora, as informações, as investigações, elas avançam devido ao trabalho do serviço de inteligência da polícia. E a sociedade, como o senhor sempre fala, ela deve ser parceira. Aí eu pergunto ao senhor também, a imprensa tem um papel fundamental na divulgação das informações, né? É demais, né? A gente informa hoje, que a gente tem um entendimento hoje, a gente fala hoje, que a imprensa é considerada até um quarto poder. Nós temos poder executivo, legislativo, judiciário. E a imprensa, né? Podemos considerar tamanha a importância da imprensa numa sociedade democrática como é a nossa aqui no Brasil, né? A imprensa contribui bastante, assim, na solução dos crimes, nos traz informações e nos dá a oportunidade de conversar com todas as pessoas aqui que fazem parte da cidade, transmitir as informações que queremos transmitir e levar até o conhecimento dos populares o que está sendo feito, o que está para acontecer e o que se pretende fazer, né? Eu peço a população que continue colaborando com a polícia, intensifique isso porque não temos aí uma bola de cristal. E vale ressaltar que, como você falou, é um trabalho de inteligência e troca de informações entre a polícia civil e a polícia militar, né? Que vem realizando um trabalho excelente aqui na região, dentro do que é o manamento possível e com os recursos que temos. e agradecer a todos os profissionais de imprensa aqui do município de Presidente Dutra, independente de emissora, que sempre tem nos ajudado e procurado nos ajudar da melhor forma possível.